E aí pessoal, beleza? Quem fala é Kido. Galera, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês 3 óculos que estão na promoção do Roblox. Só que antes de começar esse vídeo, galera, quero estar avisando pra vocês que lançou as Face Limited, só que esgotou em menos de 1 minuto. Então, não vai ter como avisar pra vocês, né? Porque, tipo assim, já compraram todas as unidades e as que tem aí são que as pessoas estão vendendo, beleza? Nem eu, galera, comprei todas, só consegui comprar duas e, tipo assim, quando eu ia comprar a terceira, já não tinha mais como comprar, beleza? Então, não vai ter mais como estar comprando aí, a não ser se você comprar dos players. Certo? Então, galera, o primeiro óculos aqui é esse óculos aqui muito top, inclusive eu comprei pra combinar com a minha skin de gelo. Normalmente, galera, esse óculos vale 1.000 Robux e só está valendo agora 350 Robux, você vai economizar 650 Robux se você comprar agora, beleza? O segundo óculos, galera, é esse aqui, está valendo 750 Robux, só que, tipo, o preço normal é 550 Robux. Se você comprar agora, você vai estar economizando, eu creio, 550. Mas, galera, pode ser que se você vir aqui nessa página pra estar comprando, vai estar o preço normal. E se você quiser estar comprando, galera, é só você estar esperando que o Roblox vai estar arrumando o preço do item, beleza? E o terceiro óculos, galera, é esse aqui, certo? Normalmente, é 500 Robux, só está 300 Robux, você vai economizar 200 Robux. Se você quiser comprar um desses três itens, eu vou estar deixando o link na descrição, beleza? Então é isso aí, galera. Chique like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.